Vamos testar o casal. Ah, sério que o cara vai vir com um time full controle, cara. O que eu devo esconder aqui? Só esconder o Shiryu, ele controla o Hags. Se ele controlar o Hags... Não, aí só se eu esconder esses dois, né? Que triste isso, cara. Ah, mas beleza, beleza. Pelo menos eu vou viver só no contra-ataque aqui. Olha o dano que ele causou no meu Shiryu, velho. Yogg-Shark? Tem muito tempo que eu não uso o Yogg-Shark, hein? É, mas ele... Isso aí, cara. A resistência de status de um Deus. Aí, ó. Errou os cálculos, cara. Foi mal, hein? Foi mal. Quer dizer, às vezes... Eu acho que não, né? Acho que eu ocupo noob ali. Mas a gente vai aqui também, ó. Vamos fazer isso aqui também. Vamos fazer isso aqui também. Fazendo que o Tanato faleça. Vamos aqui. Vamos ver se o meu Tanato vai falecer. Não, né? Tá uma cor de boas. Agora ele vai virar lenda, mas aí nós vamos ativar passivo do... Um mito ali, né, velho. Nós temos um mito aqui, cara. E aí, pai do anjo! Talvez um dia, hein, pai do anjo. Talvez um dia. A gente vai marcar o revive aqui no Tanato. O Tanato. A gente já vai fazer... Tem que virar lenda aqui. Falta pouca coisa, hein? O Yoga virar lenda, beleza. Liberou ali o... O cara ali pra mim. Aí, ó. Tanquei. Lembrando que... Cara, meu Hags é nível 2, né? Então era pra ele tomar Q ali, mas... Meu mito. Beleza, marcou bonito ali, ó. Beleza, marcou bonito ali, ó. Vamos marcar aqui, quem, hein? Pra nossa rainha. Ela colocou semente ninguém na alta rodada, ou ela ficou do lado? Agora nem eu lembro. Ó, como o Shiryu já tá marcado... E esse moço ali também tá marcado, acho que eu vou no... É você. Parabéns. Eu vou dar um ataque em ar aqui, ó. Ó, vai tudo pra Persephone, olha só. Não foi tudo pra Persephone não, hein? Ainda conseguiu o revive ali. Básico. Revive básico. Eu vou eliminar o Shiryu. Eu vou eliminar o Shiryu. Conseguiu fazer ele falecer, velho. Eu vou eliminar o Shiryu. Acabou eliminar o Shiryu. Conseguiu fazer ele falecer, velho. O Shiryu não vai fazer nada. O Shiryu também não vai fazer nada. O Shiryu também não vai fazer nada. Pronto, o nosso ataque grande finale aqui, ó. Primeira lenda. Vamos aqui nosso ataque aqui, ó. Recuperar a vida. E aí a gente vai esconder o nosso Hags, claro. Porque aí a gente vai tentar marcar semente aqui, né? Cara, sem energia. Aí, ó. Ele tancou lá. Ele ajudou no tanque do Tanatsu na hora que ele faleceu e tal, cara. É isso, filho. É isso. Foi bem mais ou menos. Mas vamos ver se a gente encontra em uma outra luta aqui para testar o time. Quer dizer, eu não tenho Fada do Panto no time, né? Ah, não. Tem a Athena. Beleza. Então a gente esconde aqui o Shiryu. Ah, deixa eu pensar agora. Vamos no Yawgink. Yawgink vai incomodar bastante. Olha, deu lentidão ali, ó. Ele tá querendo desincronizar o game. Vamos ver se nessa luta o Hags vai brilhar melhor. Pessoal, o Hipnos tá de CR, cara? Peraí. Poxa, o cara tá de Hipnos de CR, hein? Ou não? Esse era o efeito da carta, né? Eu lembro. Não, não tem. Tem muito pouco texto. O Hipnos tem um texto assim. Eternidade. E aí eu vou colocar aqui no Shiryu, no... No Tanatsu, na hora que ele começar a tomar dano, o Shiryu vai devolver 500 de dano nele. Olha lá, olha o Shiryu agora. Olha só, olha isso. É isso, galera. É isso, galera. É isso. Às vezes eu... Eu penso. Hein? Vocês pensarem por mim. Agora... Vamos... Pô, cara, já vai dar um regaço. Está armada! Você vai matar ele, né? Você vai não. Olha só... Vamos ver a Odisseus curando a Persephone, né? Que tem quantos PV? Nossa, gente, a Persephone tem 500 000, que loucura! Eu nunca vi uma personagem que ter tanto PV na vida! Agora flopou né o Shiryu né Flopou de mavão aqui no alome Cara, essa skill nível 1 minha é muito perfeita Cara, tem condições Ativei ali o escudinho Ó, ativei a semente né Tomou 44 mil Ah, agora eu não entendi por que o meu Thanatos Ó, o meu Haxe não reviveu a esposa dele Como assim? Não entendi essa não Tem ninguém que impede revive ali do inimigo não É, ó, aqui eu perdi o bônus do meu buff né Essa tenda aqui também tá demais Será que tem que tá com a skill nível 3? Poxa, então vou até reler as skills dela então, hein, Nore Nem eu tava, nem eu tinha lembrado disso Eu perdi meu combo aí do casal, cara Tá dando inimiga, hein E aí, agora o negócio vai ficar cabuloso Aqui a gente já vai marcar o alome ali, ó Contração aqui, cabuloso com o alome Tô pensando no seu curo, eu deixo guardado Vou deixar guardado que eu tô com muita vida ainda A cura dele Vamos ver se os ataques ali em área Faça aquele cara falecer, né Tá ninguém marcado, né Vamos lá, a pena Será que ela, aquela vida ali do outro, ó Pronto, ó, essa pena aí, ó Delicinha, olha só, custo zero Primeira vez que eu vou dar o ataque dela, custo zero, galera Primeira vez, custo zero Durou lenda, cara Ah, ele dormiu pra acordar, né Mas você tá difícil, hein, cara Mas esse cara tá difícil, velho Tá difícil Valeu pelo shieldzinho É bom dar o tratamento aqui, né Sei lá Vamos aí, ó Veramenda O Hags aqui, ó O Hags aqui, ó Um, três, dois, dois Galera, pode usar aí É sucesso, ó Agora ele tem o contrato nele mesmo Não faz diferença não, filho Meu Hags não toma dano É dano zero É 100% de negação de dano 100% de negação de dano Vamos aí, ó 105.000 Até como espírito lá, ó Fechou, fechou, fechou E aí E aí E aí E aí E aí